Ores, anjo galera, aqui é a Little Sister de volta com o Papo Yo E no último episódio o Papo matou o Lula Tá, ele era um robô que não tinha um nome muito bom, mas pô gente, vamos ter respeito, coitada, ele não tem culpa E agora eu tenho um negócio que eu precisava do Lula pra abrir e não vou poder abrir, por quê? Porque o Papo matou o Lula, filho da mãe Mas ok, vamos deixar isso pra lá Bom galera, vamos ver aqui, na continuação Aparentemente eu vou ter que abrir caminho e levar o Lula no tempo Pra gente poder consertar ele, algo do tipo Nossa senhora, quase que eu pulei por cima das casas Sabe, eu fico pensando Esse garoto pulando, andando em cima Dessa lajota, não tem ninguém que reclama? Tipo, sério, tem que ter alguém que reclama Nossa cara, se você pular assim de verdade numa brasilite Nossa, se você atravessa A brasilite cai dentro da casa Beleza Então, vamos lá, corta pra mim, cómics Valeu, cómics Nossa senhora, gente Nossa, uma bugada básica Foi mal, gente Eu tô sem meu controle Eu tô indo no teclado É, percebi Não tô feliz Eu tô começando a pensar qual seria a representação do Lula nesse jogo Ele seria só um briquedo ou seria para o Kiko aqui a representação de, sei lá, dos momentos É da infância dele É da infância dele, momentos felizes Não faço ideia ainda Ainda não comecei as minhas teorias Certo, salvar o checkpoint é sempre bom Salvar o checkpoint, aliás Oh, que porra é essa Sua retardada Sério É fácil pra você falar Você não vai ter que manejar o pequeno psicopata lá, né Tá legal Nós vamos pôr os coquinhos aqui Pra facilitar o trabalho Pra atrair o papo pra cá Tá legal Vamos ver agora Ok Nós temos que abrir aquela porta Vamos lá Caixinha das dicas Dê-me uma dica Esta é uma fruta podre Uma fruta podre Eu vou formar a galera com o teclado, tá foda Esta é uma fruta podre Se um monstro comer um sapo É melhor procurar uma fruta podre para acalmá-lo Ah, sei Tá, é um campo de futebol Mas O que isso quer dizer pra mim? A fruta podre Quer dizer que eu vou De alguma forma Eu vou conseguir trazer o papo pra cá Ok Ah, tá Eu meio que saquei Agora Tá Não sei Tá Primeiro eu vou precisar apertar esse botão Parece que eu vou precisar que o psicopatinha vá lá Deixa eu ver o que tem aqui Opa 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 Isso parece ser coisa de sapo Mas pelo menos eu sei que se ele ficar em um espaço E eu puxar a alavanca ele sobe Isso provavelmente vai ser muito importante Pra poder lidar com o sapo Sem ter que Acordar o Instinto psicopatinha dele Muito bem Calma aí cara Você não vai comer tudo não Dá um aqui Vamos trazer ele pra cá Calma Beleza Vamos precisar Fazer outra coisa Aí filho Segura Bom Vamos ver Aqui Vamos Beleza? Não Tá certo Provavelmente vai precisar daquele cano ali Ah que ótimo Ele precisa de sapos Tá Vou ter que botar ele No lugar onde eu vou abrir os sapos Pra O que significa que eu fiz uma besteira E fechei o coqueiro Então vamos ter que abrir o coqueiro de novo Ok Ok Tá beleza Vou botar outro aqui Pra gerar um timing aqui Aê beleza Sem o papo por perto Eu consigo lidar com esses sapos Quer dizer Eu acho que sim Pegar eles vai ser um saco Beleza Beleza Nossa Agora a gente vai ter que trazer o filhotinho de psicopata pra cá O problema é de dar uma fruta podre pra ele porque tinha outros sapos soltos Então vamos lá Atenção Preparando pra correr Um Dois Um Dois E Corre Não Não Nada Parece então que os sapos sumiram por algum motivo mágico Vamos agradecer por isso Certo Conseguimos trazer o cabeçudo pra cá Agora a gente tem que atrair ele Com frutinhas Vou pegar uma aqui Trair ele pra cá Vem bichinho Vem 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 Aqui Beleza Já que esses canos Aí eu já sei pra que servem Então eu já sei que eu vou ter que enganar o papa pra levar esse sapo E qualquer coisa tem uma fruta podre aqui, beleza Ok Ele vai estar ocupado Usando Ah Ah não Bom, acho que agora ele derrubou o muro na hora, não derruba não Ele só vira o filatinho de psicopata Ok, carinha Tô Beleza, então talvez eu tenha que trazer os sapos nos canos, é isso? É, parece que sim, parece o mesmo tipo de cano que eu lidei antes Eu tenho que aproveitar que ele tá distraído com as frutinhas E levar os sapos Beleza Beleza Ah, tá Um atalho Bem mais fácil do que eu passar correndo com o sapo e ter que lidar com o papo Beleza Ótimo Muito bem Estamos progredindo com inteligência Ok Vamos colocar esse sapo logo aqui, antes que o papo perceba Ok Hum Bom, acho que agora, é, ele vai dormir Vai ser um bom momento galera, pra gente dar uma paradinha no jogo Eu espero que vocês estejam gostando, de papoio Não se esqueçam de dar joinha, se vocês gostaram Façam parte da nossa comunidade Se você não é subscrito, ainda subscreva-se agora Não se esqueça de nos adicionar no Twitter e no Facebook E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo